Fala colecionadores, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com mais um vídeo para o canal Reviews Transformers e dessa vez nós estamos aqui com uma revisão muito especial da nova Wave da Earthrise, certo? E estou aqui com o personagem Runamook, certo? Eu não conheço muito o personagem, tá? Já adianto vocês que eu não vou falar a origem do personagem, eu sei que ele aparece no seriado da G1, certo? Mas não conheço o personagem, então não tem por que eu pagar aqui de sabichão que eu sei da figura, porque eu realmente não conheço, comprei porque eu achei muito interessante a ideia desse personagem com mais um outro personagem que é o Runabout, você que não sabe, né? Eu também não sabia, eles são, eles formam uma dupla e o Runamook ele é todo branco e o Runabout ele é todo preto, então é realmente muito interessante essa dupla por causa disso que eu adquiri essa figura, cara. E vamos deixar o Runamook aqui de ladinho para a gente falar dessa embalagem da Earthrise, certo? E aqui do lado tem uma ilustração lindíssima do Runamook, eu não sei se ele vai aparecer em Earthrise, eu acho, galera, que infelizmente ele não vai aparecer, tá? Mas se ele aparecer eu vou ficar muito feliz, certo? Porque realmente eu acho muito bacana essa ideia, mas a gente percebe que os olhos dele são roxo, ele tem essa pintura toda branca aqui na ilustração, realmente ficou muito bonita, cara, essa ilustração do Runamook. E aqui atrás nós temos a forma veículo dele, que é o DeLorean, né? Que pelo menos lembra bastante um DeLorean, e aqui temos ele no modo robô, são 16 passos para transformar nada muito complicado mesmo. E aqui, de costume, a ilustração da Earthrise, certo? Se você não sabe, Seed, a Ark aparece saindo de Cybertron e agora em Earthrise a Ark aparece caindo na Terra, na verdade, né? Enfim, aqui está, vamos ver a palavra que está escondida ali dentro. Então eu estou aqui com o meu papelzinho, né? Esse daqui vem sempre na embalagem aqui embaixo, e aqui está escrito Earth, Earth, nada demais. Então vamos logo para o personagem. Então, pessoas, aqui está Runamook fora da sua cartela, e pessoas, que figura linda, gente. Eu não sei vocês, tá? Mas eu achei o design dele em si muito bonito, porque a proposta dele, como eu falei para vocês, é que ele faz dupla com o Runabout, certo? É Runamook e Runabout. O Runamook, ele é todo branco, tá? Como vocês percebem, ele é todo branco mesmo, com alguns detalhes em preto, e um detalhezinho aqui do roxo no símbolo Decepticon e nos seus olhos. E o Runabout, ele é bem diferente. Gente, ele é todo preto, é a mesma figura, mas só que toda preta, com os detalhes em vermelho. E isso eu achei muito massa, muito bacana. E vamos ver se no futuro a gente traz a dupla no canal, tá? Mas falando do Runamook, tá, gente? Eu achei muito bonito, porque, como eu disse sempre aqui nas revisões de Earthrise e Seed, e provavelmente em Kingdom eu devo falar isso, que, cara, eles fazem um projeto muito bom no seu molde. Você percebe que partes que podiam estar, como posso dizer, lisas, né? Não tinha que ter, tipo, não precisava ter essas, como posso dizer, esses detalhes aqui no braço, nas coxas. Eu acho isso muito massa quando eles adicionam, deixa a figura muito mais interessante. E quando eu digo liso, é isso daqui, ó. Essa placa aqui embaixo, ela é toda lisa, não tem nenhum detalhe. Mas, cara, eu acho isso muito legal, que eles tentam colocar partes pra deixar ele bem robozão. E, na minha opinião, o molde dele em si é muito massa, tá? De costas, ele acompanha essa backpack, mas eu acho que até faz um charme pra figura, porque de frente ele fica com essa backpack aqui nas costas, que, na minha opinião, faz parte dele, tá? Pelo menos eu não conheço o personagem G1, mas eu acho que fica muito massa essa backpack nas costas. Uma coisa que eu não gostei, tá? Eu não sei se é referência da G1, mas o calcanhar dele é a outra roda. É como se fosse uma referência, que essa seria a roda da frente, e aqui seria a roda de trás, que, na verdade, as rodas estão escondidas aqui atrás, certo? Isso eu não achei legal, porque ele fica com um calcanhar muito grande, tá? O calcanhar dele tem essa parte preta aqui, então ele fica com um calcanhar muito grande. Eu não sei se é pra sustentar a figura, porque, sendo bem sincero, ele é bem levinho, tá, pessoas? Mas vamos dar uma olhada nesse rosto dele, tá, gente? Porque, cara, eu achei muito legal a proposta desse rostinho. Olha só que massa, ele tem os olhos em roxo, tá? Perceba aqui, o olho dele é roxinho, se você for ver bem ali no fundo. E, como eu disse pra vocês, eu gosto muito dessas figuras com poucos detalhes de pintura, mas que é proporcional, certo? Então, tipo, a gente percebe que toda essa área aqui é branca, toda a área aqui é branca, e tem os detalhes em roxo que dão um tom, tipo, de elegância, na minha opinião, sabe? E, além disso, ele tem os detalhes em dourado, que eu acho isso muito bonito. Sendo bem sincero, essa figura se passou, tá, na minha opinião, a figura, uma das figuras mais resolvidas e bonitas, na minha opinião, de Earthrise. Porque, realmente, eu gostei muito dessa figura, tá? Eu achei ela muito bacana mesmo. Então, recomendo a vocês que não conhecem o personagem, dê uma pesquisada e tals, e também comprem ela, porque ela, se não fazer parte da Earthrise, pelo menos ela é muito bonitinha, tá? E aqui atrás nós vemos os primeiros defeitos, tá? Que o principal defeito, na minha opinião, é essa parte das pernas. Perceba que o joelho dele é essa parte aqui, que tem o pininho de prata aqui, certo? E aí, pra você movimentar, a minha figura veio com o joelho bem duro, então a gente tem que fazer um pouquinho de força e tals. Eu sei que o Alto Obotiu, ele trouxe o review desse personagem, eu curti bastante lá a review dele, certo? Ele foi o primeiro brasileiro, inclusive, a trazer a review dele, então acesse lá o canal do Alto Obotiu, sempre trazendo novidades lá direto dos Estados Unidos. E essa parte toda aqui é vão, gente. Isso eu não acho muito bacana, tá? Eu realmente não curto muito buracos. Outra coisa que eu não curto também é o buraco aqui no antebraço, perceba aqui que cabe o meu dedo ali. Então, realmente, tem alguns detalhes dessa figura que não fazem... que não são legais, tá? Que realmente eu prefiro que... Sei lá, que eles poderiam ter tampado essas coisas. Tipo, esse calcanhar aqui, podia ter uma opção de a gente colocar ele aqui pra dentro, porque aí tampava pelo menos o buraco, ó. Olha só que legal. Podia tampar, mas só que não. É um calcanhar, então a gente puxa aqui e aí fica esse vãozão aqui atrás, certo? E o Runamuck, tá, pessoas? Ele acompanha um acessório que é essa pistolinha, tá? Eu vou usar até o Runamuck de fundo pra gente poder ver, porque ela é toda preta, certo? É uma pistolinha bem simples, um molde bem tranquilão. A gente percebe ali que ela tem uma mira ali na parte de cima, tá? E a gente pode encaixá-la aqui na mão, né, com o normal. É uma pistolinha bem de boa. Eu gostei do molde dela, não é uma... Pelo menos eu nunca vi um molde desse tipo. Me lembrou aquelas armas de Star Wars, sabe? Aqueles blasters de Star Wars. Mas eu achei muito bacaninha esse acessório, tá? Mesmo que ele só acompanhe essa pistolinha, eu achei bacana. Então vamos comparar ele com as outras figuras aqui que eu trouxe. Começar aqui com o Exhaust. Por que eu trouxe o Exhaust? Por ser também um vilão, né? Eu tenho quase certeza que os mercenários vão ser o vilão na série. E também por ter esse tom de branco igualzinho ao do Runamuck, certo? Eu não sei se vocês estão vendo aí, mas perceba que o branco do Exhaust é a mesma coisa do Runamuck. Diferente do Wheeljack, que é um... Como eu disse pra vocês, né? Na revisão do Exhaust, é um branco mais puxado pro... Bem levinho pro bege. Então a gente percebe aqui que os brancos dessas figuras são bem diferentes. E aí, gente? Vocês preferiam que o Wheeljack fosse todo branco igualzinho esse branco aqui do Runamuck? Também trouxe aqui, tá, pessoas? O nosso Smokescreen. Por quê? Por causa do molde dele, que é o molde do Barricade. Então, se vocês querem ver aqui como que ficaria o Runamuck do lado do Barricade, é só imaginar que esse daqui seria o Barricade, certo? Então tá aqui a comparação deles. E a comparação aleatória, mas pelo branco da figura, que é o Ratchet, da linha Transformers Prime. Então perceba que o Ratchet, quer dizer, já ia falar o Wheeljack, tem aí quase o mesmo branco. Como eu disse, o branco do Ratchet é um pouquinho mais puxado pro bege também, igualzinho ao Wheeljack. Então, pessoas, eu acho que já chegou a hora de transformar essa figura no seu modo veículo. Ela não é nem um pouco difícil de transformar. É bem tranquilo mesmo, confia em mim, tá? Então vamos começar aqui na partida de trás dele. Primeiro nós vamos unir as duas pernas. É bem tranquilo, nós vamos unir, olha só. Unimos aqui, formando a frente do veículo. Com isso, eu coloco, eu tento uma maneira de esconder aqui as coxas do personagem. Como? Bem simples, desencaixando aqui o joelho da parte da canela, olha só, a gente desencaixa. E agora coloca as coxas lá pra baixo desse jeito aqui. Deixando ele assim desse jeito, nesse modo aqui, no modo pé dele, né? Como se ele fosse um combiner e ele fosse um pé do Titã. Mas claro que não, né? Chega de viajar. E agora nós recolhemos essa parte, deixando os calcanhar escondendo essa parte aqui da coxa. E aí pronto, nós temos a frente do veículo do Runamuck transformada, certo? E aí tem um detalhe muito interessante. Que essa frente aqui do veículo não é a frente que a gente vai utilizar pra formar o veículo. A frente está, na verdade, nas costas dele. Olha que legal, cara. Eu realmente curti isso porque eu, sendo bem sincero, seria bem feio, na verdade, esse tórax gigantesco ali da frente do veículo. Eu até achei legal que eles fizeram um peito falso, como pode-se dizer. Mas enfim. Agora aqui é bem simples, nós vamos desencaixar essa backpack toda aqui dele das costas. Olha só, desencaixando a backpack, nós puxamos ela pra frente. Colocando a frente do veículo todo aqui na frente, quase formando o veículo do Runamuck. Com isso tudo, eu posso desencaixar o tórax aqui da frente, coloco ele um pouquinho pra frente. E agora nós recolhemos a head sculpt do Runamuck e tchau, head sculpt. Pronto. Agora também nós vamos recolher as mãos do personagem. Vamos recolher a primeira mão, a outra mão também. E agora nós vamos subir o ombro, mas só que só essa parte aqui, ó. Perceba que essa parte aqui sobe, então é bem simples, nós vamos subir a outra também. E agora nós vamos fazer uma rotação aqui no seu antebraço, rotacionamos a outra área também. E agora nós unimos, vamos unir aqui essa parte aqui do braço dele, aqui certinho. E aí aqui atrás, né, bem simples, nós vamos colocar essa parte aqui pra trás. E ali estão as rodas, como eu falei pra vocês. E uma dessas rodas, ela tá bugada pra mim, ó. Perceba que a outra, ela vem certinho, mas só que se eu puxo com a mesma facilidade que eu tive com essa roda com a outra, perceba que ela vai desencaixar, tá. E eu fiquei assustado a primeira vez, porque eu pensei muito que eu tinha quebrado a minha figura a primeira vez, porque eu não consegui encaixar como estou tendo dificuldade agora aqui. Mas só que é bem simples, eu que tô sendo burro. É só recolher aqui, ó, e pronto. E aí com a roda aqui, nós colocamos a parte de trás toda do Runamuck pra trás. Olha só, bonitinho. Veja o que você não fez aí, veja se as partes estão bem encaixadinhas. Eu acho que tá tudo pronto. E está transformado o Runamuck no seu modo veículo. E pessoas, aqui está. E cara, que veículo lindo. Na minha opinião, eu acho que um dos pontos altos dessa figura é o veículo, cara. Porque eu gostei muito do seu formato. Ele me lembra o DeLorean. Eu não sei se ele é um DeLorean em si, mas ele me lembra muito o DeLorean do DeFolta para o Futuro, tá. Mas cara, o veículo dele é muito bonito. Primeiro, vamos falar das cores, né. Cara, que coisa linda que é essa questão do dourado com o branco e o roxo aqui em cima, que é da parte de cima do veículo, né. Que é o símbolo Decepticon. As rodas são perfeitas, na minha opinião. O material delas, como eu tinha falado no grupo do WhatsApp, O material delas é um pouco frágil, na minha opinião, tá. É bem mais frágil do que algumas rodas que eu já vi, tá. Por exemplo, de algumas rodas de veículos que eu vou mostrar ali. Essa roda aqui, ela tem um material um pouco frágil, parece meio mole, tá. Se vocês um dia forem pegar esse Runamuck, Você vai ver que a roda tem um probleminha ali em questão do seu material em si, tá. E como eu disse pra vocês, ele é um veículo muito bonito, Mas se você olhar de baixo, tem aqui a parte da frente do tórax falso do Runamuck, certo. Mas que, na minha opinião, não atrapalha a figura, tá. Eu acho que foi realmente um acerto da Hasbro Colocar essa parte aqui só pra parte do veículo e fazer um próprio pro robô. Porque realmente ia ficar muito feio essa parte quadradona aqui em cima, tá. Então realmente parabéns a Hasbro por essa decisão. Porque tem muita gente que critica quando troca, quando fazem peito falso em figura. Mas realmente nesse caso, eu acho que a Hasbro mandou bem, tá. Outro detalhe muito interessante, agora eu vou dar um foco a mais na figura aqui. Na verdade nem tem como dar dando mais foco assim. Olha os detalhes por dentro do veículo dele. Do vidro dele, desculpa. Olha que sensacional. Olha os parabrisas isso daqui, né. Que pintadinhos bonitinhos. Cara, realmente parabéns a Hasbro. Eu acho que eles fizeram um ótimo trabalho nesse Runamuck. Olha só nessa parte de trás aqui, a gente percebe os detalhes desse vidro que parece tecnológico. Mas é um veículo terrestre, então, né. E o detalhe interessante, né, como eu já falei pra vocês. As rodas com o aro todo pintado. É assim que tem que ser, gente. Quando o aro, ele é... Por exemplo, já vou trazer aqui a comparação do Smokescreen. Que o aro, olha só que coisa estranha, né. Parece, lembra muito brinquedão esse aro do Smokescreen. Mas olha só, deixa eu dar um desfoque aqui pra gente poder ver. Nessas duas figuras. O Smokescreen, como eu disse pra vocês, eu trouxe por causa do Barricade. Então, se você quer comprar um Barricade, saiba que é o mesmo molde, tá. A única coisa que muda é que tem um... Um alerta aqui em cima da polícia, né. Mas olha só que legal, cara. Realmente ficou muito bom, parabéns. Certo? Olha só que legal. O Smokescreen, ele é um pouquinho menor do que o Runamuck. Certo? E também eu trouxe aqui o Exhaust. Tá, só pra fazer a comparação do Exhaust do veículo. Que eu sei que ele é bem largo pros lados. O Exhaust, eu acho que continua sendo... É, ele continua sendo mais largo que o Runamuck. Tá? E questão de altura, é. O veículo do Exhaust barra Wheeljack é maior do que o Runamuck. Mas, cara, realmente eu curti muito esse veículo. Curti muito o seu modo robô. Pra mim foi uma grande surpresa esse veículo e essa figura. Porque eu realmente não esperava tanto assim dessa figura, tá. Eu queria muito na coleção porque eu quero completar essa dupla Runamuck e Runabout. E com essa figura eu fiquei com mais vontade ainda de ter a outro membro da dupla Runamuck e Runabout. Certo? Então, gente, foi essa a revisão do Runamuck no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa o like. Se inscreva no canal. Eu comprei esse veículo na T&Mia. Certo? T&Mia. Cara, eu estou comprando quase todas as figuras que tem na minha coleção lá. E o futuro do canal está muito bom porque tem bastante coisa vindo. Kingdom principalmente. E Studio Series também, tá. Então é isso. Muito obrigado a você que gostou do Runamuck e da revisão. E até mais com mais um vídeo. Falou!